Fala turma, tudo certo com vocês? Terceirão, seguinte, professor André para uma aula de bioquímica celular, primeira aula, aula 1 da Frente C, beleza? Hoje nossa aula vai ser dividida em três megatópicos, digamos assim, metabolismo, compostos inorgânicos e compostos orgânicos. Tem muito assunto para cada super tópico, vamos falar dessa maneira, beleza? Começando então pessoal por metabolismo. O que é metabolismo? Metabolismo é todo o conjunto de reações bioquímicas e químicas que acontece no nosso organismo. O metabolismo pessoal, ele é a soma de reações catabólicas com reações anabólicas. É a soma do nosso catabolismo com o nosso anabolismo. E o que são esses dois termos? Catabolismo são as reações que predominam a degradação de nutrientes em material celular com o objetivo de formar moléculas mais simples e também com o objetivo de gerar novas, gerar energia. Enquanto anabolismo, você parte de estruturas mais simples para a construção de macromoléculas, de moléculas um pouco mais complexas. Olha o nosso slide aqui no nosso esquema. Nós temos as moléculas precursoras, os aminoácidos, açúcares, ácidos graxos, bases nitrogenadas, que através de reações do anabolismo vão ser produzidos as proteínas, os polissacarídeos, lipídios, ácidos nucleicos. Enquanto nos catabolismos, você pega lá os carboidratos, gorduras e proteínas que você ingere, você cliva eles em produtos menores e também com produtos finais, no caso ali, o CO2, a água, amônio. Mas também, por exemplo, das proteínas, você pega uma proteína, você cliva ela em aminoácidos e absorve esses aminoácidos. Carboidratos também e por aí vai, pessoal. Foca e vale o importante. Catabolismo, você macromoléculas para moléculas mais simples com o objetivo de gerar energia. Anabolismo, você constrói macromoléculas a partir de moléculas mais simples, moléculas precursoras e você consome energia, certo? Partindo disso, pessoal, qual que é a composição química da matéria viva? Se for ver a nível de átomos, os átomos predominantes são carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. São os átomos que estão mais presentes na composição das moléculas orgânicas, principalmente, e no caso ali da água, que é inorgânico, que vai estar mais abundante, então, consequentemente, mais oxigênio e hidrogênio. Mas esses seis átomos aqui são os átomos mais presentes na composição da matéria viva. Se você for analisar por compostos, entre compostos orgânicos e inorgânicos, os compostos inorgânicos estão mais presentes. Por quê? Porque só a água ocupa em torno de 75% a 80% de toda a matéria viva. Nós vamos verificar que os sais minerais possuem uma pequena contribuição, mas dada a água ser a maior parte ou ser majoritária, então, os compostos inorgânicos acabam possuindo essa maior percentagem da composição da matéria viva. A outra restante da fatia separaram entre as proteínas, lipídios, ácidos nucleicos e carboidratos. Certo? Dando uma atenção especial aqui, pessoal, para os compostos inorgânicos. A água, então, é o composto que está em maior abundância, ele é o que está em maior volume ali nessa percentagem total. E as funções da água? Anota aí, lembrando sempre, ela atua como solvente, água solvente universal, lembre sempre, atua no controle da temperatura, nas reações químicas, colabora com a osmose para equilíbrio químico ali, equilíbrio entre o meio extra e intracelular, tensão superficial e a capilaridade. Certo? Outros compostos importantes no orgânico são os sais minerais. Os sais minerais são encontrados em quantidades muito menores, quando comparados com a água, principalmente, e sempre na forma de íons. E quais são as funções dos sais minerais? Conferir a rigidez aos ossos, participar de reações químicas e também compor as moléculas orgânicas. Certo? É muito comum a interação entre íons com algumas proteínas. Proteínas, às vezes, necessitam ali de íons, de maneira geral, para ocorrer a sua melhor conformação e ajudar a desempenhar a sua função. Entre os principais sais minerais que devem ser levados em consideração, que nós devemos consumir ali de forma indireta ou indireta. Cálcio, cloro, cobre, cobalto, enxofre, fósforo, ferro, flúor, iodo, magnésio, manganês, potássio, sódio e zinco. Cada um desses sais minerais já possui uma função específica no organismo vivo. Então, é importante, sim, a ingestão moderada de cada um. Certo, pessoal? Partindo para compostos orgânicos. Compostos orgânicos principalmente constituídos por carbono, oxigênio e hidrogênio. Focar aqui, primeiramente, pessoal, em carboidratos. Carboidratos são estruturas que possuem uma fórmula generalizada de carbono por H2, oxigênio. Certo? Eles são conhecidos como polidroxis aldeídeos ou polidroxiscetonas. Pegue a palavra carboidratos. Carboidratos, carbonos hidratados, para você lembrar da estrutura, são, então, sempre a presença de carbono, oxigênio e hidrogênio. Vai possuir um carboidrato, sempre pode ser um aldeído, um polidroxis aldeído ou uma polidroxiscetona. Depende do carboidrato, depende do monossacarídeo que você está verificando na estrutura. Dentre as funções dos carboidratos, muito importante, fornecimento de energia, substância de reserva e também estrutura corporal dos seres vivos. Vamos pegar por partes. Lembra lá, monossacarídeo, hidroxiscarídeo, polissacarídeo. Fornecimento de energia, principalmente por monossacarídeo, que vão adentrar no metabolismo energético, vão fornecer energia. Existem tecidos que dependem exclusivamente de carboidratos para um bom funcionamento. Os grissacarídeos. Lembra lá, nesse caso aqui, nós temos uma galactose com uma glucose, formando, então, uma lactose. Isso mesmo, pessoal. E substâncias de reserva e estrutura corporal dos seres vivos é algo mais já para os polissacarídeos. Lembra dos polissacarídeos? Um conjunto de monossacarídeos ligados por ligações glicosídicas. Então, nós temos, nas substâncias de reserva, o amido para plantas, o glicogênio para animais e estrutura corporal, temos a celulose para plantas e a quitina, que é muito comum em exoesqueleto e alguns artrópodes. Beleza, pessoal? Continuando, os compostos orgânicos, nós vamos ter os lipídios, que são biomoléculas formadas pela associação ali, principalmente gás do graxo com álcool. Distribuídos em todos os tecidos, porque se lembra lá, o que tem, todo o tecido tem? Tem célula e toda célula tem o que? Membrana. Membrana plasmática e a membrana plasmática é constituída por fosfolipídio, que é um dos principais grupos que compõem os lipídios, pessoal. Então, os lipídios são de caráter fundamental e de extrema importância na estrutura da célula. Além do mais, atuam como reserva energética, atuam como isolante térmico, isolante elétrico, pessoal. Lembra lá a célula da glia, que atua ali, que está presente nos neurônios? Então, isolante elétrico, também proteção mecânica, contra algum choque mecânico ali, alguma pancada, entre outras. Além dos fosfolipídios, vamos lembrar lá quais outros grupos são importantes. Os glicerídeos, sendo as gorduras para animais, óleos para a planta. Os cerídeos, que são as ceras, comum em abelha, comum também ali para impermeabilização de folhas, de flores. Além dos fosfolipídios, que a principal função ali, a função mais, como podemos dizer, vinculada a eles é na formação da bicamada lipídica. Nós temos ali os esteroides, o colesterol, que possui uma função muito importante para fornecer rigidez nessa bicamada lipídica. Certo? Os esteroides também, precursores hormonais de extrema importância. Certo, pessoal? Passando agora para proteínas. Nas proteínas, vale ressaltar que são dos compostos orgânicos, é o grupo que está em maior presença. Duas compostos orgânicos, certo? Proteínas, elas são formadas a partir de aminoácidos. Pega lá, lembra a estrutura do aminoácido? Aminoácido por quê? Porque possui um grupo amino, certo? E um grupamento de ácido carboxílico, pessoal. O R aqui depende do aminoácido. Nós temos 20 aminoácidos. Dentre esses 20 aminoácidos, nós temos aminoácidos essenciais e aminoácidos não essenciais. Ou seja, aminoácidos não essenciais são aminoácidos que nosso metabolismo tem a capacidade de produzir. Enquanto aminoácidos essenciais, necessariamente nós precisamos retirá-los a partir da alimentação. Isso mesmo. Aminoácido com aminoácido acaba se ligando através de uma ligação peptídica, formando peptídeos. Peptídeos. Peptídeos, se ligando aqui em cima, um longo peptídeo, formando um polipeptídeo, vai formar uma proteína. E lembre-se, lembre-se que é sempre importante reafirmar. Proteínas possuem estruturas. Uma estrutura primária, os aminoácidos enfileirados. Uma estrutura secundária já vai assumir um caráter de folha alfa, de alfa hélice ou folha beta. Dado a interação desses grupamentos R aqui, de cada aminoácido. O inovelamento, uma estrutura terciária e uma possível interação entre estruturas interterciárias, formando uma estrutura quaternária, pessoal. Lembre-se e ressaltem, levem para a vida de vocês. Estrutura está associada com função. Se a proteína tem aquela estrutura, ela tem aquela função. Alterar a estrutura da proteína, vai alterar a função daquela proteína. Então, lembre-se sempre disso. Fatores que influenciam a estrutura da proteína. Temperatura. Se você aquece uma proteína demais, ela vai desnaturar. Se você utiliza um sabão nela, ela vai desnaturar. Às vezes, também, o próprio pH, um pH desregulado, um pH, uma alteração brusca de pH, vai desnaturar essa proteína. Uma vez que desnatura, ela não consegue se reinovelar de maneira espontânea. Então, acaba perdendo a função. Alterou a estrutura, alterou a função. Beleza? Anotado? Bom, vale passar aqui... Ah, eu esqueci de comentar aqui, voltando rapidamente. As funções. Diversas funções. Por quê? É o que você já comentou. O grupo com maior representatividade dos compostos orgânicos. Então, função estrutural, defesa de corpo, catálise, que são as reações intermediadas por enzimas que nós vamos verificar. Hormonal, contração, transporte, reparo entre diversos outros. Transporte, principalmente transporte através da membrana plasmática. O reparo, como os fatores de coagulação, contração muscular, miosina, actina, hormonal dos próprios hormônios. Catálise de enzimas, defesa, anticorpos, estrutural, a constituição da estrutura ali, principalmente em membranas, a formação dos tecidos, de maneira geral de músculo e tudo mais. Certo? Partindo, então, para conversar rapidamente sobre enzimas. Enzimas são proteínas especializadas em facilitar o acontecimento de reações químicas. Lembra lá? Você... Uma reação química pode acontecer de forma espontânea, mas ela pode demorar muito para isso. Uma enzima tem o papel de ser um catalisador biológico, ou seja, diminuir a energia de ativação que aquela reação química necessita. Olha o gráfico. A reação aconteceria a partir dessa energia de ativação. Ela precisa de uma energia de ativação muito alta. A enzima... Com a papel da enzima, que é específica para aquela reação química, essa energia de ativação é menor. Consequentemente, ela acontece de forma mais rápida. Vale ressaltar aqui os fatores que influenciam essa atividade enzimática. Lembra? A concentração do substrato. Se tem muito substrato, a enzima fica saturada. Então, diminui a atividade dela. Temperatura. Uma temperatura ideal para que ela forneça, para que ela realize aquela catálise. Temperatura, se for maior ou menor daquela ideal, vai influenciar sim a atividade dessa enzima. O pH é outro fator muito importante para um bom funcionamento da atividade enzimática. E vale ressaltar também, pessoal, inibidores enzimáticos. Presença de inibidor enzimático. Às vezes você pode ter um inibidor que ocupa bem o sítio ativo daquela proteína, daquela enzima, e acaba afetando o desempenho daquela enzima. Se for um inibidor irreversível que ocupa o sítio ativo, já era a tua enzima. Não vai funcionar mais. Mas, se for um inibidor que ocupa de forma parcial, ou um inibidor por competição, vai acabar alterando ali a atividade dessa tua enzima também. Certo, pessoal? Partindo então para ácidos nucleicos. Ácidos nucleicos, DNA e RNA, formados pelos nucleotídeos. Estrutura básica do nucleotídeo. Lembre-se, fosfato, uma pentose e uma base nitrogenada. A pentose, ribose para RNA, desoxirribose para DNA. Isso mesmo, DNA, dupla fita helicoidal. ATGC. ATGC. Dupla, tripla. Pessoal, DNA, dupla fita helicoidal, possui como base nitrogenada do seu nucleotídeo. Adenina, timina, guanina, citosina. Que interagem entre si, como adenina com timina, por uma dupla ligação de interação fraca ali. Ponto de hidrogênio. E uma guanina com uma citosina, por uma ligação de ponto de hidrogênio tripla. Certo, pessoal? Três pontos de hidrogênio feitos. Enquanto que no RNA, é uma única fita, pessoal. E essa fita, ela possui, no lugar de timina, a base de nitrogenado no seu nucleotídeo de uracila. Muito importante. RNA, uracila no lugar de timina. Função DNA. Atividade celular. Heretitariedade. Vai estar no DNA, que contém todos os nossos genes. Que vão ser responsáveis por resguardar nosso material genético de maneira geral. É o nosso material genético. E além disso, a produção de RNA. Enquanto que as funções do RNA, lembra lá? RNA mensageiro, que vai carrear a mensagem após transcrição do DNA. O RNA transportador, que vai carrear os aminoácidos referentes a cada códon. E o RNA ribossômico, que vai estar englobado na própria estrutura do ribossomo. Certo? Para conversar e encaminhar para essa revisão de maneira geral, vamos fechar com vitaminas. As vitaminas são substâncias orgânicas, não sintetizadas. E elas possuem uma função com enzimas, com fatores enzimáticos. Elas auxiliam um bom funcionamento daquelas enzimas e de outras funcionalidades no nosso corpo. Vale ressaltar, elas são divididas em dois grandes grupos, sendo hidrossolúveis e as lipossolúveis. Vitaminas hidrossolúveis, uma ingestão diária é recomendada. Enquanto que vitaminas lipossolúveis, é recomendada uma ingestão em menor quantidade e não diariamente. Ali, tendo um espaço de tempo na ingestão delas. Certo? Todas as vitaminas são importantes, mas a quantidade delas no seu organismo é primordial para você ter um bom funcionamento. Um quadro de avitaminose, nós vamos ter uma carência de determinado vitamina. Um quadro de hipervitaminose, nós vamos ter um excesso de uma vitamina no organismo. E um quadro de hipovitaminose, vai ter a carência parcial daquela vitamina. Certo? Com isso, esse quadro aqui traz as principais vitaminas de cada tipo. Nós temos as lipossolúveis e as hidrossolúveis. Dando uma atenção para a vitamina lipossolúvel, pessoal. Vitamina A, retinol, presente em plantas. Vitamina D, carciferol. Lactinos, gema de ovo, vegetais ricos em óleos. Vitamina E, tocoferol. Vitamina K, filoquinona. Certo, pessoal? E vitaminas hidrossolúveis. B1, B2, B3, B5, o ácido pantoneico, B6, B8 ou a vitamina H. Também conhecida pela biotina. Temos o ácido fólico, que é a B9, a B12. E o ácido ascórbico, a famosa vitamina C, presente aí principalmente em frutas cítricas. Bem interessante aí, atua como antioxidante e auxilia nosso sistema imune. Certo, pessoal? Para a casa de vocês, façam as atividades que se estabelecer e fixar esses conceitos. Páginas 583, 584, 585, 586 e 587. Certo, pessoal? Fixar esse conteúdo de maneira bem bacana para irem muito bem nas provas aí. Certo? Tudo melhor para vocês. Grande abraço. Valeu!